Galera, Má, vamos fazer uma festa surpresa para o Cauê Exatamente, tá? A família toda dele aqui É que a galera não quer aparecer A família, ó, ó, a família do Cauê, família baixa Dona Isabel, a mãe trollada do mundo A mãe trollada? A gente gravou um vídeo te trollando do dia da tatuagem, lembra? Foi a mãe do Cauê Aquele dia da Sátia também, que a gente trollou ela aqui em tal, não sei o que A gente tem que falar baixo Então, seguinte, vou lá chamar o Cauê, Má Ele vai chamar o Cauê, eu vou ficar aqui dentro filmando Má, tá Câmera sua Fechou? Fechou Não, a gente vai apagar tudo, apaga tudo, gente Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Cuidado só para não filmar para lá Não, não, relaxa E aqui, apaga onde? Aqui, ó, esse botãozinho branco Aqui, ó, branco aqui, ó Esse Essa, qual? Esse Eita, Giovana Aí apaga tudo Não, 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 essa aqui apaga só essa Tá, então Faz o seguinte, faz o seguinte Galá, busca, mas aí canta Certo 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 Peraí Peraí, vamos fazer o seguinte Eu vou ficar olhando Vocês ficam todos escondidos Porque eu chego aqui e acendo essa luz Aí já vai dar para ver todo mundo Mas tem que estar acesa As coisas Tá bom Faz o seguinte, ó Quando eu ver ele no olho mágico vindo Eu peço para acender Fica ligeira para acender as coisas Tá bom Tá ligado, tá ligado Acendo Não sei, velho, só pega, tipo, vai, sei lá, comida, pega um bocadinho, velho, um caralho. Parabéns a você, graça nada querida, muita felicidade, muitos anos temido. Parabéns a você, graça nada querida, muita felicidade, muitos anos temido. É hora, 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 é hora! A-C-I-M-U-A-L-I-N-A-L-I-N-A-L-I-N-A! O meu vô, Mario! Eu vi meu pai e falei, meu vô, hein! Pede saúde, paz, alegria, muito amor Calma aí, achei que você ia fazer 13, mano? Aê! Apaga a vela Vai pegar fogo na cortina Calma aí, de sério, você tem que colocar a mão assim Meu Deus Eu assustei ela, na moral Pô, vai desfragar a peça do menino aí Confia? Deixa eu tirar a câmera daqui Focão, foi, mano Foi, ele não desconfio de nada, saiba a câmera, velho